O tema do nosso vídeo de hoje é sobre desapegos de perfume. E eu não comprei muito desapego, inclusive quem me deu até a ideia de fazer esse vídeo foi a Bruna, lá do Bruma Perfumada. Um perfume que eu até comprei por indicação dela, na verdade não foi o perfume que ela indicou. Ela indicou a Paula, né, que estava fazendo desapego de perfumes. E daí ela me falou que era, ai amiga, dá uma olhada, às vezes eu não te agrada. Então eu comprei alguns, que são poucos, e eu vim falar sobre esse tema com vocês. Inclusive, vou começar falando do Linda Radiance, que eu comprei lá no desapego da Paula. Ele não vem até em cima mesmo, né, quando a gente compra ele vem por aqui. Então eu achei que valeu super a pena, porque ele foi pouco usado, a fragrância tá intacta, tá direitinho. E o que eu falo pra vocês, que eu tenho assim um certo, não é preconceito, mas é um medo de às vezes comprar no desapego. Por conta de não saber como esse perfume foi armazenado, não saber se de fato a pessoa, quando ele é rosqueável, se a pessoa mexeu, né. A gente tem que confiar bastante pra poder comprar. E outra coisa também, eu não tô aqui mesmo pra colocar preço nas coisas das pessoas, né. Mas eu vejo muito desapego que assim, o perfume custa 50 reais, a pessoa usa ele e vende por 40. Então daí eu acabo preferindo comprar novo por 50 do que comprar usado por 40, entende? O preço às vezes é tão pequeno, né, entre o usado e o novo, que eu prefiro pegar o novo. Mas assim, quando eu acho que vale muito a pena, eu acabo sim comprando no desapego. É, comprei poucos, né, e vim compartilhar. Não lembro quanto custou, mas eu vou deixar passando pra vocês o preço, e eu acho que esse daqui veio super direitinho e valeu a pena. Outro também que eu comprei no desapego, foi esse daqui, que é o Glamour Love Me. Ele veio cheíssimo, esse daqui eu comprei da Eliana, lá da Sugar Garota. Ele veio cheíssimo, cheio, cheio mesmo, como o novo. Ela só, acho que só experimentou mesmo. E esse daqui, eu até esqueci de falar, né, o Linda Radiance hoje é o meu favorito da linha, e ele tem uma pegada do J'adore, né. Ele lembra mesmo o perfume, como se fosse meio que inspirado. E o Glamour Love Me, ele me lembra o... Ah, esqueci, deixa eu... Peraí que eu vou pegar ele aqui. Tá perto aqui, esse aqui da linha Dream, que é o filtro dos sonhos. Porém, no filtro dos sonhos, eu não sinto muito álcool, né. Sai de muito alcoólico, demoro a sentir a fragrância dele. Mas aqui, no Glamour Love Me, apesar de ser um perfume também mais tranquilo, mas a gente é pele, eu consigo sentir melhor o cheiro, eu gosto bastante dele. E esse daqui, eu comprei da Eliana, então, como eu disse pra vocês, estava super cheio. E eu tenho mais dois que vieram da Eliana, de desapego, porém, não foi comprado. Ela me deu de presente. Então, como o tema aqui é sobre desapego, eu vou, né, já colocar aqui junto. Que é esse daqui, que é o Diva, da Eudora. Esse aqui também, ela já usou um pouco dele. Eu vou deixar passando também, né, pra vocês as notas dos perfumes. E esse daqui também veio de desapego, porém, foi presente, né. Ela tirou da coleção dela e acabou me enviando junto com uma comprinha que eu fiz. Que a Eliana tem mania disso. A gente compra os perfumes com ela e ela acaba mandando maquiagem, ela manda perfume ou ela manda um produtinho de cosmético. O que ela tem lá, ela acaba mandando pra gente, que a Eliana é doida. Mas, enfim, a gente gosta de ganhar presente, né. E o que vem é sempre bem-vindo. Então, esse aqui foi de desapego, mas eu ganhei da Eliana. Outro perfume também que eu ganhei dela. Esse aqui, inclusive, foi o primeiro que eu ganhei. Foi o Essencial Exclusivo Floral. Eu sou apaixonada por esse cheiro. E eu tenho um, só que o meu é naquela embalagem toda branca. E eu sempre tava dizendo que eu tava economizando, né. Porque ele tinha sido formulado, eu tinha mudado o frasco. E daí, ela me deu esse aqui também, era da coleção dela. E, gente, eu uso bastante a anjade de jatado. Também veio bem cheio. E agora eu sei que eu tenho os dois. E eu prefiro guardar o outro. Então, é um perfume também que não foi comprado. Ela me deu de presente, mas foi do desapego. E, assim, é de alguém de confiança. Então, o perfume chegou super direitinho. A fragrância tá intacta. Maravilhoso do jeito que eu amo. Outro também que eu vou mostrar pra vocês, que eu comprei. É esse aqui, da TB Cosméticos, que é o inspirado no Flor de Cerejeira. Eu já tinha um, né. Já tive o meu, acabou. E eu comecei a procurar, porque eu queria outro. Eu gosto muito desse cheiro, né. Ele... Não sei nem da similaridade, porque eu nem conheço... Desculpa, gente. Não sei vocês. Nem conheço, de fato, né. O da L'Occitane. Mas eu gosto do cheiro desse aqui. Daí, comecei a procurar. E achei esse daqui, ó. Eu já usei umas duas vezes, já. Ele tá pra cima da metade, que ele também acho que não vem até em cima, né. Acho que nenhum, de fato, vem, né. E comecei a procurar. E daí, achei. Lá no desapego, no Shopee. E, pra mim, eu fiquei, assim, muito feliz. Porque não tem a TB Cosméticos no momento. Até enquanto eu tô gravando esse vídeo. Eles não têm reposição. Eu não sei se eles deixam de fazer os perfumes. Começam a produzir outras fragrâncias. Mas, às vezes, some lá. E a gente acaba não achando, né. Então, achei no desapego esse aqui. E valeu a pena ter comprado ele. É... Eu tive uns descontinhos de algumas... Não sei se foi cupom ou moeda, alguma coisa assim. Mas o preço vai passar aí pra vocês. Esse aqui valeu muito, muito a pena. Porque eu queria demais. Eu confesso que eu teria pago até mais caro do que eu paguei nele. Porque era um perfume que eu estava procurando. E ainda bem que eu encontrei. Outro também que eu peguei. E o último é esse aqui, ó. Flor de limão. Ele já... É da L'Occitane. Ele tá até na caixinha. Vou mostrar pra vocês. Esse daqui, ele é rosqueável. Ele não tem borrifador. Então, esse aqui também foi na confiança. Olha, veio cheinho. Foi na confiança mesmo, né. Mas como ela... Esqueci o nome. Eu vou deixar passando pra vocês. Ela tem o Instagram. Acho que também tinha um canal. Não tá muito ativo no canal. Mas também ela tinha um canal. Então, assim, acabei confiando. De comprar. Foi a mesma pessoa que eu comprei. Esse daqui. Que é a flor de cerejeira. E também valeu muito a pena. Esse aqui eu lembro. Esse custou 18 reais. Ele tem... Deixa eu só conferir aqui na caixinha. A volumetria. Ele vem, ó. 15 ml. E vocês sabem que eu amo, né. Tudo que tem cheiro de limão. Eu gosto demais. Mostrar pra vocês. Tive que sentir o cheirinho dele. Tá vendo? Ele não vem com borrifador, né. Ele é rosqueável assim. Então, tudo que tem cheiro de limão. Eu gosto demais. Então, fiquei apaixonada. É... Usei. Não usei de fato. Só experimentei, né. Vou te abrir aqui. Botei um pouquinho no braço. Pra poder sentir o cheirinho dele. Então, esse aqui. São meus poucos perfumes. Que eu comprei. E ganhei do desapego. Mas, assim. Vou continuar procurando. E quando valer a pena. Eu vou comprar. E venho aqui e contar pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima.